Olá, amores! Hoje eu não vou aparecer, porque, gente, eu tô muito atrasada pra fazer esse tour pela minha casa decorada para Páscoa. Antes de vocês assistirem o vídeo, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, dar aquele super like, comentar, compartilhar e me seguir no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu estou fazendo aqui em casa, tá? Agora, deixa de papo e bora mostrar esse tour. Bom, vamos começar por essa linda árvore de Páscoa. Gente, olha que coisa mais linda! Esse coelhinho aqui era um coelhinho de uma plaquinha escrito Feliz Páscoa e aí eu tirei e coloquei aqui. Ah, já falando pra vocês, gente, eu vi algumas pessoas falando que não pode usar árvore de Natal para Páscoa. Pode sim, tá? Inclusive, tem um canal que eu quero recomendar, não só o canal, mas o Instagram dela também, a Rose Decor. Ela já tá há mais de 27 anos no mercado e ela é decoradora de essas decorações sazonais que são Páscoa, Natal, enfim. E ela tem uma árvore gigantesca coral, que é a coisa mais linda do planeta. E a árvore de Natal pode usar sim. Fabi, eu não tenho árvore de Natal comum, verde, eu só tenho árvore de Natal nevada. Gente, compra galhos de eucalipto? Coloca, espeta bastante galho de eucalipto. E aí vocês podem montar sim, não deixa de montar porque não tem, tá? Essa árvore aqui era uma árvore de Natal que eu ganhei de uma vizinha, eu acho que em 2019, se eu não me engano, ou 2020, não lembro. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, cortei os galhos dela porque eu queria que ficasse mais slim. Eu não queria que ficasse aquela árvore tão cheia. Até porque árvore de Natal mesmo, pra usar para o Natal, eu tenho. E essa aqui eu deixei somente para Páscoa. E aí, o que que eu fiz? Eu cortei os galhos e as sobras dos galhos, eu fui colando lá por dentro pra ficar uma árvore bem cheia. Então, vocês olhando sem os galhinhos, ela tá bem cheia. É uma árvore bem cheinha, mas ficou própria para Páscoa. Mas não é por isso que vocês não vão fazer árvore de Páscoa, tá? Se não tiver a árvore assim, mais simplesinha, igual eu fiz, vocês podem fazer sim com a árvore de Páscoa. Não tem contraindicação nenhuma, tá? Que vocês não possam fazer uma árvore de Páscoa. Pode sim, tá? Vamos decorar que pode sim. Não tem regra pra isso não, tá? E aqui... Ah, e se vocês também não tiverem nenhuma árvore, mas quiser fazer uma árvore de Páscoa, vocês podem fazer a Osterbal, que é a árvore de galhos, e colocar ovinhos, florzinhas nela. Ou vocês podem comprar um cone de isopor. Já vende na loja de festas. Vocês vão comprar uma árvore, um cone de isopor. Vão pintar de verde, vão comprar galhinhos de eucalipto ou outra folhagem. Vão espetar na árvore todinha e aí vocês podem decorar, tá? Não deixe de fazer. Então, aqui o que eu fiz? Eu... Outra dica também, nesse vídeo. Eu não tinha laço, não tenho laço de Páscoa aramada, tá? E aí eu comprei essa fita na loja Pintando e Bordando, que é a loja de artigos pra laços. E aí eu comprei, mas só que ela não é... Ela é uma fita de gorgorão, ela não é aramada. E eu precisava que ela tivesse volume. E aí o que eu fiz? Eu engomei, tá? Tem até vídeo lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram aqui pra vocês. Eu engomei as fitas. Essa aqui não engomei, porque eu engomei essa daqui. Não, essa eu engomei, mas não no Instagram. Engomei fora do Instagram. E essa daqui eu engomei pra vocês no Instagram. A mesma forma eu fiz com essa daqui, tá bom? Então elas estão bem armadinhas por causa disso. Aí, pra esconder aqui o vãozinho, eu peguei o próprio galinho e dobrei. Esse pique aqui eram os ovinhos que eu já tinha em casa. Que eu uma vez comprei numa loja aqui no meu bairro. E aí eu peguei araminhos e fui fazendo degradê de tamanhos. Um grande, um menor. E aí eu fui, espetei os ovinhos e coloquei essas florzinhas. E o arame, pra esconder, eu peguei fita floral e encapei os araminhos. Então eu fiz esses piquezinhos. Ó, essas florzinhas também. E esses coelhinhos, esse eu falei que já tinha, né? Esses aqui eu também já tinha. Esse aqui veio dentro de uma lata de ovo de páscoa que eu tenho. Aí esses aqui eu tinha comprado, que são aqueles que vêm com pauzinho. E aqui vocês podem ver que todos os coelhinhos estão combinando com as fitas. Ou vice-versa, a fita combinando com eles. Ó, o rosa temos aqui na fita. Aí o azulzinho, temos azulzinho na fita. Deixa eu ver. Lilás. Ó, todos eles se combinam. Todos eles combinam com a fita e a fita combina com eles. Ó, os laços. Aqui embaixo, isso aqui, deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu queria que minha árvore ficasse fixa. Então o que que eu fiz? Eu, isso aqui eu fiz no ano passado, tá? Foi agora não. Eu peguei, é um baldinho de pipoca. Daqueles que a gente dá em festa, que eu até dei também na festa da Valentina de um ano. É um baldinho de pipoca. Eu passei cola, cola branca normal. E peguei, esperei dar uma secada. E peguei musgo e fui colando em volta de todo o vazinho. Depois tem até que colocar mais. Aqui na mesinha eu coloquei esse tapetinho. Tá vendo? Uma graminha sintética. Uma graminha sintética. Passando pra cá, pro sofá, eu não consegui esse ano fazer as capas de almofada de Páscoa. E nem consegui comprar porque tô toda atrasada com os preparativos da festa da Valentina. E aí eu coloquei essas capas que eu já tenho. Eu queria ter colocado uma guirlanda ali na porta, mas não deu tempo de fazer. Como eu falei pra vocês, eu tô na correria com os preparativos do aniversário da Valentina, que é esse mês, né? É agora dia 25 de abril. E também, eu também tava fazendo as fotos de acompanhamento mensal. Então isso requer muito tempo nosso. E aí, ano que vem, eu vou me preparar melhor porque ano que vem só vai ser o aniversário. Não vai ter mais fotos de acompanhamento mensal. Então eu posso começar a minha decoração de Páscoa, eu fazia meus enfeites com antecedência. Mas esse ano não deu. Eu ia também fazer um enfeite pra colocar aqui na porta, também não deu. Tem problema não, é vida que segue. Aqui eu coloquei a plaquinha. Essa plaquinha aqui é a do coelhinho que eu falei pra vocês. Que a coelhinha ficava em cima. Já aqui no meu rack, eu queria também ter feito dois coelhos. Uma coelha pra colocar num lado e um coelho pra colocar no outro. Mas como não deu tempo, não tem problema. Eu coloquei essa grama sintética aí em cima. Que era nessa intenção de fazer os coelhos, né? Da continuidade aqui em cima. Mas pra não ficar vazio, eu peguei minhas louças de Páscoa e coloquei aí em cima. Então, esse daqui vocês já viram. É bem antigo aqui no canal. Aí tem umas cenourinhas. Aí ali tem um ovinho. Esse aqui é de plástico. Aí tem esse coelhinho aqui também. Que já é bem antigo aqui no canal também. Quem já é bem antigo aqui lembra. Esse aqui também já é bem antigo aqui no canal também. Todas as peças que eu vou mostrar pra vocês já são antigos aqui no canal. Ó, esse. Um ovinho com musgo. Que eu tinha feito na época. Aí também tem esse aqui. Então, aí em cima, pra não ficar vazio, eu coloquei assim. Coloquei aqui também, ó, as patinhas. Coloquei essas patinhas também. E aqui embaixo, virou tipo uma pracinha dos coelhinhos. Então, ó, aqui tem esse carrinho de mão. Cheio de cenourinhas. Essas cenouras eu que fiz já tem muito tempo aqui no canal. Eu não lembro se eu fiz com vocês. Mas enfim, ela já é bem antiga aqui em casa. Esse coelho aqui eu que fiz. Aqui atrás, eu coloquei essas folhagens e flores. Com todos os tons que eu uso aqui na minha decoração de Páscoa. Eu coloquei em tudo. E aqui, eu tenho essa topiária que eu que tinha feito também. Ela já é bem antiga também, aqui em casa. Isso aqui, gente, foi muito fácil de fazer, tá? Isso aqui eu fiz com bola de isopor. Já vendi a bola, eu comprei uma bola grandinha. Aí eu peguei e colhei esses ovinhos. E peguei folhagenzinhas, cortei e fui colando aqui. No vãozinho. Aí aqui é um galhinho de árvore. Aí aqui eu coloquei argila aqui dentro. Coloquei musgo. E esse vasinho aqui é um vasinho de MDF. Que vocês conseguem encontrar em qualquer loja de festa. Ou de MDF. E coloquei um laço de organza. Aí tem esse coelhinho. Tá vendo? É como se ele tivesse pego uma cenourinha dali. E aqui ele tá tomando conta pra ninguém mexer nas cenouras dele, tá? Aí aqui, esse ovo. Ele veio com o ursinho que tá lá na árvorezinha. Aí ele abre. Ele é de lata. Tá vendo? É uma lata. Aqui eu tenho uma casinha de passarinho. Aqui eu tenho um casalzinho de namoradinhos. Essa coelhinha aqui tem vídeo no canal ensinando. Ela é com material de toalha. E aqui tem o menininho. Então, eu vou deixar o link do vídeo ensinando vocês como que eu fiz ela, tá? Aqui tem outro coelhinho. Aqui temos uma bicicleta. Os ovinhos que a Valentina já descascou aqui. O coelhinho. Hortências. Aí aqui tem esse regadorzinho com hortências também. Aqui temos um coelhinho. Como se ele... Esse daqui, eu acho que eu tenho vídeo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? Ele cavucando, procurando cenourinha lá dentro. Olha, gente, que coisa mais fofa. Se eu fiz aqui no canal, eu vou deixar o link pra vocês. Aqui tenho essa coelhinha aqui. O que eu fiz? Eu só renovei a roupa dela porque ela só tinha esse vestido. E aí agora eu fiz o calção e fiz o coletinho. Foi eu também que fiz ela, tá? E aí eu coloquei essa grama sintética. Aí. Vindo pra cá, pra minha mesa, eu montei mais ou menos uma mesinha posta, só pra não ficar a mesa vazia. Portanto, eu nem botei os talheres ainda. Mas ficou aqui. Tanto dá pra ser uma mesa posta pra almoço ou pra janta. Como eu não tenho quatro pratos rosas, eu só montei mesa pra dois lugares. Aqui em casa somos três pessoas. Marlon, Valentina e eu. Sendo que eu não tinha, eu não tinha não, eu não tenho quatro pratos rosas, então eu só montei dois lugares. Na hora que a gente for comer, eu pego e monto um outro lugar ali, boto coisas fofinhas pra Valentina, no tomzinho de rosa também. E aí a gente almoça ali. Ó, e aqui eu tenho... Eu coloquei assim, ó. Essa capa aqui foi eu que fiz. Esse tecido aqui é tricoline. Tenho vídeo ensinando a fazer capa para suplar... É, capa para MDF na mão. Tá? Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês. Aí foi eu que fiz, ó. Ela tem elástico, tudo direitinho. Quem não tem máquina de costura, gente, não tem problema, dá pra fazer na mão. E vai ficar certinho, tá? Aí, ó, cheio de ovinhos. Aí eu coloquei esse prato de louça, cerâmica, rosinha, guardanapo de tecido, coloquei amarelinho pra combinar, tá vendo? Que o prato é rosa, e aí o juguinho tem rosa e amarelo, aí eu coloquei o guardanapinho amarelo. E esse porta-guardanapo aqui, esse coelhinho, foi a minha amiga Andréia Dâmia, que me deu alguns anos atrás, e ele é de MDF. E isso aqui é cano de PVC, que o meu esposo cortou pra mim, um monte dele. E aí eu fiz esses anéis aqui pra fazer... pra fazer o porta-guardanapo, e enrolei com cordinha de sisal. Corda de sisal vocês conseguem comprar em lojas de aviamento. E aí eu colei o coelhinho em cima, tá? Do... da argolinha. Coloquei uma taça rosa, aí do outro lado a mesma coisa, só faltou colocar os talheres que eu não peguei. Aí aqui eu coloquei esse caminho de mesa, que é um... uma grama sintética também, olha, ela é assim. Aí coloquei, aí se caso eu fosse colocar mais lugares, eu colocaria ali e ali. E aí chegaria esse caminho de mesa um pouquinho mais pra cá. Esse arranjo aqui, eu fiz com a intenção de colocar ali na minha bancada da cozinha. porém, como eu não tinha feito nenhum centro de mesa pra cá, eu coloquei ele aqui. Se vocês forem fazer um centro de mesa para convidados, eu falo pra vocês fazerem algo mais baixo, até do que esse, pra vocês conseguirem olhar nos olhos das pessoas. Um arranjo tão alto assim, vocês, na hora de se comunicar, conversar, acaba atrapalhando, tá? A visão. Então, tenta fazer uma coisa mais baixa. Como esse aqui eu fiz para a bancada, eu não liguei de fazer um tamanho alto. Porém, se for pra mesa posta, eu não colocaria esse caixote, eu colocaria uma base menor, pra coelhinha ficar mais baixa, e as flores também ficaram tudo mais baixas, tá bom? Aí, aqui, essa coelha tem vídeo aqui no canal, eu ensinei a fazer essa semana, tá? E aqui eu coloquei ovinhos, esses ovinhos já são bem antigos, aqui também em casa. Aí, essa fita aqui, é a mesma fita que tem lá na árvore de Páscoa. Essas flores são das mesmas que eu tô usando ali no rack. Aí, esse caixotinho aqui, é um caixotinho que eu já tenho há muito tempo aqui em casa, é um caixotinho de pinha. Vem fruta do conde, acho que é isso. Não lembro o nome da fruta que vem aqui, mas, vem com uma fruta, ele é caixotinho mesmo, de madeira. Aí, aqui dentro, pra poder tudo se encaixar, eu não queria perder nenhuma das minhas flores, então, eu não quis colocar, e também não queria colocar a fita floral, nem argila, pra não perder as flores. aí eu tinha uma placa de isopor, e aí eu cortei do tamanho, cortei duas camadas de isopor, cortei do tamanho aqui do caixote, e aqui na frente, pra não ficar aparecendo isopor, vocês podem encapar o isopor com papel de seda, ou papel crepom verde, ou, então, no meu caso, eu tinha restinhos desse material aqui, e aí eu coloquei aqui na frente, por trás, mas, na frente, pra poder esconder. Então, olhando assim, só vai ver que é verde, não vai ver o isopor branquinho. E aí eu fui enfiando as flores, só que, de acordo, tudo que eu coloquei pro lado de cá, eu coloquei pro lado de cá também, então, tá todo ele igual. Coloquei flor amarela, coloquei flor amarela, coloquei flor lilás, flor lilás, aí aqui, flor rosa, flor rosa, só que que deu uma chegada pra lá, porque, por causa do laço. Esse laço aqui, eu peguei um palitinho de churrasco, peguei um araminho, prendi o araminho, o laço, no palito de churrasco, e afundei o palito de churrasco pra lá. Então, o laço ficou preso no palito de churrasco. Mas, tá vendo? Tudo igualzinho. Aqui, nesse ovinho, eu botei um palito de churrasco, encapei ele com fita, a fita floral, peguei as minhas florzinhas também, dei uma enrolada com a fita floral pra prender, peguei, ele vem com um buraquinho, porque ele tinha cordinha, aí eu tirei a fitinha, peguei o buraquinho que era da fitinha, encaixei o ovinho, dei uma colada, mas esse aqui depois é só descolar, e todos os outros eu fiz isso, só que eu fiz um degradê de tamanho, esse aqui eu fiz menor, esse médio, e esse mais alto. E atrás dele, também é decorado. Ó, tá vendo? Todo decoradinho. Ah, e eu coloquei esses matinhos aqui, artificiais que eu tenho aqui em casa. Tá vendo? Tá vendo? Fala vocês se não é um arranjo lindo, gente, eu acho que é o arranjo mais bonito que eu já fiz até hoje, na minha vida de Páscoa. Eu já tenho oito anos aqui com vocês no canal, mas, de, assim, do meu favorito, foi esse, com certeza. E passando pra cá, eu só coloquei uma cestinha ali com os ovinhos, e eu coloquei também, aquela, a graminha com, o coelhinho, com aquele ovo ali. Eu tenho um vídeo no canal, ensinando como que eu fiz, uma cestinha de coelhinho. Agora ela tá simples, porque eu precisei usar a cesta pra uma coisa, mas, eu tenho um vídeo ensinando a fazer ela personalizada com coelhinho, vou deixar o link aqui também na descrição. Bom, então aqui na minha bancada, ó, a cestinha, com os ovinhos, esses ovinhos aqui de plástico, e aqui, tem bombons, você pendura aqui em casa não, tá? Então, por isso que já tá vazio, já tá? Ó, e ele é assim, de, porcelana, de louça, e aí, aqui tem, essa graminha aqui, é uma plaquinha. O cantinho do café eu não decorei, esse ano, não decorei a cozinha, não decorei o restante da casa, porque, eu estou na correria, mas, a sala, pelo menos, por ser, o principal da casa, né, a parte principal, essa eu fiz questão de decorar, só não ficou assim, 100% do jeito que eu queria, porque faltaram coisas pra eu fazer, mas, não tem problema, pro ano que vem, eu coloco tudo que faltou, desse ano, eu coloco pro ano que vem, então, não tem problema não, o importante é decorar, não importa, mesmo que você só tenha um coelhinho, só tenha um, pega os galhos que eu falei pra vocês, mas o importante é decorar, tá? e aí Se inscreva no canal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, dar like, comentar, compartilhar e me seguir no Instagram para vocês acompanharem o meu dia a dia, ver as fotos fofas de decoração que eu faço, tá? Um grande beijo. Ah, vamos lá no canal que eu falei para vocês, para vocês terem mais inspirações, porque a mulher arrasa. Como eu falei para vocês, ela tem mais de 27 anos de profissão no ramo de decorações sazonais, tá bom? Um grande beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!